O Pós-Iguaçu deve receber essas doses, mas em tudo isso, aumentou o número de pessoas buscando pelas vacinas em clínicas particulares. A preocupação com a dengue é grande. A expectativa de muitos é com a chegada da vacina pelo SUS, mas até agora segue sem previsão. É decepcionante isso quando se trata de um ranqueamento de estados, até porque o estado do Paraná é o terceiro estado em número de casos de dengue neste período epidemiológico. A Secretaria de Saúde do estado contabiliza até o momento mais de 5 mil casos e 3 óbitos no Paraná. As regionais de Londrina e Foz do Iguaçu devem receber a vacina primeiro. No total, 30 cidades vão vacinar crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos. O número de vacinas contratadas para 2024 é muito pequeno. Entre 1 e 2% da nossa população-alvo será vacinada, iniciando-se pelas crianças entre 10 e 14 anos, apenas de duas regiões de saúde, 30 municípios, Londrina e Foz do Iguaçu. Na rede privada, a vacina já está disponível. O valor é de cerca de 500 reais cada dose. São duas no total. E a população tem preferido gastar com medo da dengue. Por aqui, nessa clínica, sobraram apenas 4 doses. Provavelmente hoje a gente já cabe com as vacinas, né? Porque a procura está bem grande e o pessoal está preocupado realmente nessa questão da dengue. Então, ela tem bastante procura. E com tanta procura, a dificuldade é na compra de novas doses. A gente está aguardando a reposição do laboratório nesses distribuidores para que a gente possa fazer a aquisição de novas doses. Só que para quem procura a vacina, a recomendação não muda em casos de sintomas. Até porque o tempo entre as doses é de 3 meses. E somente com o esquema vacinal completo terá a eficácia. A primeira dose sendo administrada agora em fevereiro, a segunda em maio, a imunidade conferida no organismo de qualquer uma destas crianças vai se dar a partir do mês de junho, final do mês de junho. E mesmo assim, mês de junho já é um mês frio, onde naturalmente, sazonalmente, existe a queda das arboviroses, das infecções por arboviroses, dengue, chikungunya, zika. E vale lembrar, os cuidados em casa nessa época devem ser redobrados. É necessário limpar os quintais, cuidar com potes de plantas e de animais, entre outros materiais que possam acumular água. E o criadouro do Aedes aegypti. É isso, se cada um fizer a sua parte, toda a sociedade sai ganhando, os casos diminuem e a chance de pessoas serem contaminadas pela doença também.